Salve galera do YouTube, beleza? Como estamos? Como vamos? Pra onde vamos? Geek da Super Geek Play Games trazendo um vídeo no canal mais ativo de todo o YouTube e hoje trazendo um vídeo pra vocês pra falar sobre um rumor que tá aí na internet, tá rolando aí em grupos de Facebook, entre outros lugares, aqui em algumas discussões sobre o Nintendo Switch 2. Muita gente pergunta se essa informação é real, se isso vai acontecer no futuro próximo e até agora a Nintendo não se pronunciou nada oficialmente, não tem nenhuma informação oficial falando sobre isso porém, no meu ponto de vista, como eu já fiz outros vídeos aqui pro canal, já falei pra vocês fielmente acredito que a Nintendo vá falar sobre um novo console ou vai anunciar um novo console depois do lançamento do novo Zelda. Por quê? O meu ponto de vista aqui é o seguinte o próximo Zelda é o último game a ser lançado de peso pro Nintendo Switch, pra esse atual Nintendo Switch que a gente tem. Então eu acho que seria um tiro no pé falar ou anunciar um novo Nintendo Switch antes do lançamento do Zelda porque aí muita gente ia falar assim, não, eu não vou comprar esse Zelda pro Nintendo Switch padrão porque vai sair, vamos supor, um Nintendo Switch Pro ou um Nintendo Switch 2 então eu quero jogar a versão melhor, eu quero jogar a versão mais aprimorada então eles não iam vender tanto então no meu ponto de vista, eles não vão anunciar nada isso é fontes, vozes da minha cabeça, totalmente vozes então no meu ponto de vista, isso aí vai ser anunciado depois do lançamento do novo Zelda Tears of the King porém, o que eu estou esperando aí é que esse lançamento do console aconteça se for otimista até o final desse ano ou no máximo no começo do ano que vem vocês sabem que a Nintendo tem essa própria caixinha dela ela trabalha de acordo com o que ela quer ela funciona como ela quer no tempo dela não é ao contrário de Playstation e Xbox que estão sempre lançando coisas novas sempre em cada 7 anos mais ou menos sai alguma coisa a cada 3, 4 anos você tem ali uma variação do console mas a Nintendo vocês sabem que desde o lançamento do Nintendo Switch a única coisa que ela fez, ela adicionou um Nintendo Switch Lite tipo um modo portátil e o Nintendo Switch OLED com uma melhoria pequena a tela realmente podemos falar que ficou legal mas eu digo que em geral a melhoria foi pequena porque você não tem nada graficamente mais potente você não roda a 60fps e também não tem uma renderização para televisão alguma coisa que em 4K não, você continua em 1080p então com os rumores de um Nintendo Switch 2 vindo aí na minha opinião ele pode ser lançado no final do ano deste ano de 2023 ou no começo de 2024 creio e espero que ele tenha suporte a 4K mas penso eu que ainda será 30fps, 4K 30fps eu acho muito difícil a Nintendo lançar um hardware aí de 4K 60fps ou no máximo 1080p 60, eu acho que talvez você vai poder ter aí ter o poder de escolher qual tipo gráfico você quer jogar eu vi muita gente, muita especulação galera falando que os controles ou muitos acessórios que são usados atualmente para o Nintendo Switch poderão ser usados aí para o novo Nintendo Switch ou Nintendo Switch 2, Nintendo Switch Pro coisa que a gente ainda não sabe não tem nada, nada confirmado ainda foi mais ou menos assim um programador aí do jogo do Pokémon falou que tinha algumas melhorias gráficas alguns arquivos no jogo que poderiam fazer uma vinda de um novo equipamento aí de um novo Switch, algo novo então a gente tem que esperar para ver galera mas a minha especulação de novo, fontes, vozes da minha cabeça é que isso não vai ser anunciado até o lançamento do novo Zelda porque se não seria assim algo meio que a Nintendo eu acho que seria uma boa jogada de marketing porque eu mesmo eu quero comprar um novo Nintendo Switch como eu já falei em outros vídeos um Switch OLED da versão do Zelda mas se eu souber que vai ter um Switch 2 ou um Switch Pro se eu soubesse disso que vai ter uma versão do Zelda ou algo mais eu iria esperar para ter essa versão mais atual eu acredito que muita gente ia fazer isso também bom galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo se curtiu, deixe o seu comentário aí embaixo fala suas opiniões sobre esse assunto não deixa de se inscrever no canal muito obrigado, valeu fui!